DJ Dom, a revelação do momento Essa aqui é lançamento só pras novinhas safadas Putaria tá tocando e eu só dou tapa na raba Então se liga na sequência porque hoje eu tô que tô Se liga na sequência porque hoje eu tô que tô Então prepara aí novinha, tua hora já chegou Então prepara aí novinha, tua hora já chegou Ah mulher, faz a modinha do Nerdio E segue lá no Instagram, arroba elixirando E essa aqui é lançamento só pras novinhas safadas Putaria tá tocando e eu só dou tapa na raba Então se liga na sequência porque hoje eu tô que tô Se liga na sequência porque hoje eu tô que tô Então prepara aí novinha, tua hora já chegou Então prepara aí novinha, tua hora já chegou Java, 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 j Tchau, tchau